Como foi me apaixonar Meu coração mandou parar Fiquei te admirando ali Te olhando sem me desviar De repente então você sumiu E não pude mais te encontrar Eu não sei o que aconteceu Não tem resposta pro que aconteceu Passei a gostar de você Não pergunte, não sei explicar Como fui me apaixonar Mesmo sem te conhecer Baby, eu estou sofrendo Baby, onde está você? Como fui me apaixonar Mesmo sem te conhecer Baby, estou te querendo Baby, onde está você? Hello, hello, hello Hello, hello, hello Hello Não vou mudar meu coração Preciso me acostumar Se o que ele sente é bom É o amor que está no ar Não há nada a fazer É um sentimento raro É só deixar acontecer Pra mim tá tudo muito claro Eu não sei o que aconteceu Não tem resposta pro que aconteceu Não tem resposta pro que aconteceu Passei a gostar de você Não pergunte, não sei explicar Como fui me apaixonar Mesmo sem te conhecer Baby, eu estou sofrendo Baby, onde está você? Eu quero ouvir vocês Eu não ser Earth por Herói Eu quero ouvir vocês Como eu te afetar Como fui me apaixonar Eu te conheci Eu e eu e eu só saberei Desde onde está você Como fui me apaixonar Desde onde está você Baby, estou te querendo Baby, onde está você? Halo, eu sei o que é 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 o que é. A mais gostosa do Brasil, Camara É calcinha preta, menino Então o que é, senhor? Estourada! Tá todo mundo ligado no estouro que chegou Que não tiver estourado, no forró não tem valor Vai correndo, dê seus pulos se você quer estourar Cante aí qualquer doideira, esse sucesso vai pegar Mas a todo mundo ligado no estouro que chegou Que não tiver estourado, no forró não tem valor Vai correndo, dê seus pulos se você quer estourar Cante aí qualquer doideira, esse sucesso vai pegar Se você tá no fã clube Tá estourado Se tá cheio de mulher Tá estourado Vai se falar que é cachaceiro Tá estourado E se falar que tem dinheiro Tá estourado Se tá na boca do povão Tá estourado Põe pra tocar no paredão Tá estourado E se eu falar que sou calcinha preta Tá estourado Eu saio na televisão Tá estourado Calcinha preta A fã clube A fã clube Tá estourado Tá todo mundo ligado no estouro que chegou Que não tiver estourado, no forró não tem valor Vai correndo, dê seus pulos se você quer estourar Cante aí qualquer doideira, esse sucesso vai pegar Mas a todo mundo ligado, ligado, ligado E se não tiver estourado, no forró não tem valor Tá correndo, dê seus pulos se você quer estourar Cante aí qualquer doideira, esse sucesso vai pegar Se tá acabando as piriguetes Tá estourado Se tá na palma da mão Tá estourado Ganha dinheiro no forró Tá estourado Você não vale nada, mas eu gosto de você Tá estourado Pergou, ficou e madeirou Cante aí qualquer doideira, caiu e levantou Tá estourado Tá arrascando a multidão Tá estourado Calcinha preta na novela É calcinha preta Ao vivo Calcinha preta Ao vivo Tá todo mundo ligado no estouro que chegou Que não tiver estourado, no forró não tem valor Tá correndo, dê seus pulos se você quer estourar Cante aí qualquer doideira, esse sucesso vai pegar A todo mundo ligado no estouro que chegou Que não tiver estourado, no forró não tem valor Tá correndo, dê seus pulos se você quer estourar Cante aí qualquer doideira, esse sucesso vai pegar Se você tá no fã clube Tá estourado E tá cheio de mulher Tá estourado Mas se falar que é cachaceiro Tá estourado E se falar que tem dinheiro, vai Tá estourado Se tá na boca do povão Tá estourado Vem pra tocar no paredão Tá estourado E se eu falar que sou calcinha preta Tá estourado Eu saio na televisão, tô lá, viu Tá estourado Calcinha preta Ao vivo Se tá pegando as piriguetes Tá estourado Se tá na palma da mão Tá estourado Ganha dinheiro no forró Tá estourado Você não vale nada Mas eu gosto de você Tá estourado Ficou imateral Ganha dinheiro no forró Caiu e levantou Tá estourado Tá arrastando a multidão Não tá estourado Calcinha preta na novela Tá estourado Tá estourado Joga a mãozinha lá em cima Joga a mãozinha lá em cima E joga com a mãozinha É isso aí Calcinha preta Ao vivo E na boca do povo Você não vale nada Mas eu gosto de você Você não vale nada Mas eu gosto de você Tudo que eu queria era saber porquê Tudo que eu queria era saber porquê Tudo que eu queria era saber porquê Você brincou comigo Bagunçou minha vida Esse sofrimento não tem explicação Já fiz de quase tudo Tentando te esquecer Vendo a hora morrer Não posso me acabar na mão Seu sangue é de barata A boca é de vampiro Um dia eu lhe tiro de vez o meu coração Aí já não lhe quero Amor, me dê ouvidos Por favor, me perdoa Tô morrendo Me dá uma explicação, mulher! Hoje mora! Eu quero ver você sofrer Só pra deixar de ser ruim Eu vou fazer você chorar, se humilhar Ficar correndo atrás de mim Eu quero ver você sofrer Só pra deixar de ser ruim Eu vou fazer você chorar, se humilhar Ficar correndo atrás de mim Você não vale nada, mas eu gosto de você Tudo que eu queria era saber porquê Você não vale nada, mas eu gosto de você Tudo que eu queria era saber porquê Tudo que eu queria era saber porquê Você não vale nada, mas eu gosto de você Tudo que eu queria era saber porquê Tudo que eu queria era saber porquê Eu quero ver você sofrer, só pra deixar de ser ruim Eu vou fazer você chorar, se humilhar, ficar correndo atrás de mim Eu quero ver você sofrer, só pra deixar de ser ruim Eu vou fazer você chorar, se humilhar, ficar correndo atrás de mim Você não vale nada, mas eu gosto de você Você não vale nada, mas eu gosto de você Tudo que eu queria era saber porquê Tudo que eu queria era saber porquê Você não vale nada, mas eu gosto de você Não vale nada, mas eu gosto de você Tudo que eu queria era saber porquê Tudo que eu queria era saber porquê É isso aí minha gente Só depende de você Sei que vai te arrepender Vai te machucar Se me deixar Calcinha preta A dona do meu coração Ao vivo Vamos embora Calcinha preta Amigo Que na vontade eu posso Você vai ver Quando acordar E dedicar na tua solidão No meu lugar Vendo as notícias na televisão Vai se tocar Que era melhor viver comigo Perceber Que a sua estrela já não brilha tanto No meu céu Como uma abelha vai querer de novo O meu mel É bem melhor você parar de vez com isso Meu amor Meu amor Não vou negar Que você tem os seus motivos Tantas loucuras Eu já fiz Casos antigos Mas é você É a dor do meu coração Só depende de você Sei que vai se arrepender Vai se machucar Se me deixar Somos como a luna e o mar Nada pode separar As estrelas e o céu As estrelas e o céu A bem e o mel A mais ousada do Brasil Ao vivo A mais ousada do Brasil A mais ousada do Brasil Ao vivo Ao vivo E na boca do povo Meu amor Não vou negar Que você tem os seus motivos Tantas loucuras Eu já fiz Casos antigos Mas é você É a dor do meu coração Só depende de você Sei que vai se arrepender Vai se machucar Se me deixar Somos como a luna e o mar Nada pode separar As estrelas e o céu A bem e o mel Só depende de você Sei que vai se arrepender Vai se machucar Se me deixar Somos como a luna e o mar Nada pode separar As estrelas e o céu A bem e o mel É o balanço do amor É o balanço da calcinha Me leve ao balanço do amor Siga seu coração por onde for Não quero mais saber de solidão Você mexeu comigo Ganhou meu coração Não se afeta Vamos sair do chão, gente Quero se afeta Alguém E na boca do povo Esquente seu corpo no meu No balanço do amor Quero estar com você Não importa onde for Vem me amar Vem dançar Vou te dar Te dar amor Me leve ao balanço do amor Siga seu coração por onde for Não quero mais saber de solidão Você mexeu comigo Ganhou meu coração Me leve ao balanço do amor Siga seu coração por onde for Não quero mais saber de solidão Porque calcinha preta Tá no meu coração Calcinha preta É a calcinha preta Balançando o bobão Ao vivo E na boca do povo Esquente o seu corpo No mesmo balanço do amor Eu quero estar com você Não importa onde for Esquente o seu corpo No mesmo balanço do amor Eu quero estar com você Não importa onde for Vem me amar Vem dançar Vem dançar Vou te dar Te dar amor Quem sabe cada Me leve ao balanço do amor Quero ouvir Bate na palma da mão Vai, vai, vai Por que calcinha preta Tá no meu coração Me leve ao balanço do amor Siga seu coração Siga seu coração por onde for Não quero mais saber de solidão Porque calcinha preta Tá no meu coração Não quero mais nada Não quero mais nada Não quero mais nada No Brasil Uma coisa boa Oh Kelly, oh Kelly, você é um pedaço de mim Vamos nessa moçada, vamos tirar o pezinho do chão Que eu se aprendo ao vivo, vamos sacudir Lembro o mês de ano em que você nasceu És o melhor presente que o Senhor me deu Oh Kelly, oh Kelly, com seu jeitinho lindo a todos conquistou E esse rosto de anjo que traduz o amor Oh Kelly, oh Kelly, você é pra mim um pedaço de mim Oh Kelly, oh Kelly, Deus te proteja e te conserve sempre assim Eu se aprendo ao vivo e na boca do povo Eu se aprendo ao vivo e na boca do povo Lembro o mês de ano em que você nasceu És o melhor presente que o Senhor me deu Oh Kelly, oh Kelly, com seu jeitinho lindo a todos conquistou E esse rosto de anjo que traduz o amor Oh Kelly, oh Kelly Calça e a preta ao vivo e na boca do povo Um pedaço de mim um pedaço de mim Oh Kelly, oh Kelly Oh Kelly, oh Kelly Deus te proteja e te conserve sempre assim Oh Kelly, oh Kelly Oh Kelly, oh Kelly Oh Kelly, oh Kelly Você é pra mim um pedaço de mim Oh Kelly, oh Kelly Oh Kelly, oh Kelly Oh Kelly, oh Kelly Deus te proteja e te conserve sempre assim Oh Kelly, oh Kelly Eu amo demais calcinha preta Oh Kelly Agora não vou mais viver Eu me encontrei E a esse amor meu coração todinho eu entreguei Por isso eu sei que nunca mais eu vou viver sem pra chorar E ao mundo inteiro então eu vou poder gritar Eu amo Eu amo demais Eu amo Eu amo demais Agora não vou mais pensar Agora não vou mais pensar E quando alguém eu encontrar Eu vou fingir sorrindo para não chorar Eu tenho um grande amor enfim Alguém que gosta só de mim E de tristeza não vou mais chorar Porque agora um amor sincero eu encontrei E a esse amor meu coração todinho eu entreguei Por isso eu sei que nunca mais eu vou viver sem pra chorar E ao mundo inteiro então eu vou poder gritar Eu amo Eu amo demais Como eu amo Eu amo demais Eu amo Eu amo demais Eu amo demais Eu amo demais Calcinha preta Calcinha preta Porque agora um amor sincero eu encontrei Eu amo Eu amo Eu amo demais Eu amo Eu amo Eu amo demais 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 Quando a hora é cego, só sabe quem eu vou Calcinha preta, a mais gostosa do Brasil Seu bolso ainda está no meu olhar, mas tenho medo de me acordar Foi tudo um sonho, que pena terminou Agora eu vou botar o pé na estrada, nesse lugar eu já não levo nada Tempo perdido, porque me abandonou Meu bem, um dia posso estar em seu lugar Senti a mesma dor que faz você chorar Talvez, mas pensa pra esse dia não chegar Eu sei, em outras bocas vou te procurar Te amei demais, só fez seu lado bom O amor é cego, só sabe quem amou Te amei demais, mas nada é pra sempre O teu ciúme sufocou a gente Meu bem, um dia posso estar em seu lugar Senti a mesma dor que faz você chorar Talvez, mas pensa pra esse dia não chegar Eu sei, em outras bocas vou te procurar Te amei demais, só fez seu lado bom O amor é cego, só sabe quem amou Te amei demais, mas nada é pra sempre O teu ciúme sufocou a gente Te amei demais, te amei demais Te amei demais, mas nada é pra sempre O teu ciúme sufocou a gente É a calcinha preta na boca do povo Pra te deixar doidão Vou te deixar doidão, doidão Beijar a sua boca sem dar explicação Comigo é assim, é tudo ou nada Não sou de fazer charme, vou logo me espalhando É assim, tem que ter pegada Não tem conversa mole, eu volto pra quebrar Não vou perder meu tempo, o jogo vai começar Não dou bombeira, eu vou te ganhar Se você tá sozinho, saiba que eu cheguei Pra te enlouquecer, pra hipnotizar Eu vou virar sua cabeça Vou te deixar doidão, doidão Beijar a sua boca sem dar explicação Vou te deixar doidão, doidão Entrar na sua vida, roubar seu coração Eu te deixar doidão, doidão Comigo é assim, é tudo ou nada Não sou de fazer charme, vou logo me espalhando É assim, tem que ter pegada Não tem conversa mole, eu volto pra quebrar Não vou perder meu tempo, o jogo vai começar Não dou bombeira, eu vou te ganhar Se você tá sozinho, saiba que eu cheguei Pra te enlouquecer, pra hipnotizar Eu vou virar sua cabeça Vou te deixar doidão, doidão Beijar a sua boca sem dar explicação Vou te deixar doidão, doidão Entrar na sua vida, roubar seu coração Levanta o bracinho, gente É calcinha preta na área Canta com a gente Vou te deixar doidão, jogando pra cima É calcinha preta, que coisa boa É mais gostosa Bora, calcinha Vou te deixar doidão, doidão Beijar a sua boca sem dar explicação Vou te deixar doidão, doidão Entrar na sua vida, roubar seu coração Vou te deixar doidão Calcinha preta Liga pra mim Liga pra mim Eu tenho tantas coisas pra te falar Liga pra mim Vai ser tão bom Vai ser tão bom Nós precisamos conversar Todos sabem que eu te amo Só você imaginei Eu te vejo em qualquer lugar que eu vá E sei também Você anda louco pra voltar Não faz assim Não faz assim Eu me deprimo Eu te vejo em qualquer lugar que eu vá E sei também Você anda louco pra voltar Vem depressa Vem depressa, por favor Vem depressa, por favor Vem depressa, por favor É uma chance Dê uma chance É o nosso amor É a noção, é a mais gostosa do Brasil Chora, coração Ao vivo pra vocês Vamos se imaginar Todos sabem que eu te amo Só você e mais ninguém Eu te vejo em qualquer lugar Vamos cantar! Você também não é meu louco pra voltar Que lindo! Vem depressa, por favor Dê uma chance ao nosso amor Oh, vem, oh, vem Vem depressa, por favor Dê uma chance ao nosso amor Vou ter amor No meu coração Hover dose de amor E o culpado disso tudo É você! Eu já fiz de tudo pra tentar te esquecer Todo mundo sabe Sou louco por você Já me embriaguei Enchi a cara pra fugir Já desabafei Com os meus amigos Sobre ti Mas não adianta Mas não adianta Parece que um pedaço do meu coração Sofreu a explosão E me deixou ferido É feito vício Eu tento me livrar Mas não consigo Vou ter amor Vou ter amor No meu coração Hover dose de amor E o culpado disso tudo É você! Vou ter amor No meu coração Hover dose de amor Eu preciso do teu beijo Pra viver Carroçinha preta Ao vivo Carroçinha preta Ao vivo E na rodada em todo Já me embriaguei Enchi a cara Pra fugir Já desabafei Com os meus amigos Sobre ti Mas não adianta Parece que um pedaço do meu coração Sofreu a explosão E me deixou ferido É feito vício Eu tento me livrar Mas não consigo Vou ter amor Eu quero ouvir Que meu coração Aventa E o culpado Diz o tudo Vou ter amor No meu coração Hover dose de amor Eu preciso do teu beijo Vou ter amor No meu coração Hover dose de amor E o culpado Diz o tudo Vou ter amor No meu coração Hover dose de amor Eu preciso do teu beijo Pra viver Pra viver Madrugada eu estou tão sozinho Tô precisando de você junto a mim Sei o que você está fazendo agora Cantem comigo O que eu sinto por você é amor Me desculpa por favor Se eu te magoei Eu nunca mais vou te deixar tão sozinha Te acho tão linda Você me apaixonar Por você me apaixonei Eu queria te dar As estrelas do céu e o mar Vocês cantam, vai! Fazer uma canção de amor Cantar pra você Eu te amo Eu te amo e jamais Eu vou te esquecer Assim tá gostoso Calcinha preta Eu te amo É madrugada e eu estou tão sozinho Tô precisando de você junto a mim Eu sei o que você está fazendo agora Se pensa em mim e chora Ou está nem aí O que eu sinto por você é amor Me desculpa por favor Se eu te magoei Eu nunca mais vou te deixar tão sozinha Te acho tão linda Por você me apaixonei Eu queria te dar As estrelas do céu e o mar Poder te roubar Pra ninguém te encontrar Fazer uma canção de amor Cantar pra você Eu te amo e jamais Eu vou te esquecer É a mais gostosa do Brasil Eu queria te dar Eu queria te dar As estrelas do céu e o mar Poder te roubar Pra ninguém te encontrar Fazer uma canção de amor Cantar pra você Eu te amo e jamais Eu te amo e jamais Eu vou te esquecer Eu te amo e jamais Eu vou te esquecer O nosso amor é cena de novela Fico parada com você na tela O nosso amor é como uma estação É tempestade, chuva de verão Calor e frio e alaga o meu coração Calcinha preta, ao vivo e na boca do povo Calcinha preta, ao vivo e na boca do povo O nosso amor é cena de novela Fico parada com você na tela O nosso amor é como uma estação É tempestade, chuva de verão Calor e frio e alaga o meu coração Essa saudade um dia ainda me mata Fico parada com você aqui Passa a borracha no que já passou Agora é hora de viver, amor Quero sentir teu corpo quente todo em mim Assim não dá por mudar o meu rumo Encontrar outro mundo que eu possa viver sem sofrer Não vou chorar, nem mostrar o que sinto Mas juro, eu não minto Esse amor no meu peito ainda vai ficar Calcinha preta Calcinha preta Ao vivo e na boca do povo Essa saudade um dia ainda me mata Calcinha preta Fico perdida sem você aqui Passa a borracha no que já passou Agora é hora de viver, amor Quero sentir teu corpo quente todo em mim Assim não dá por mudar o meu rumo Encontrar outro mundo que eu possa viver sem sofrer Não vou chorar, nem mostrar o que sinto Mas juro, eu não minto Esse amor no meu peito Assim não dá por mudar o meu rumo Encontrar outro mundo que eu possa viver sem sofrer Não vou chorar, nem mostrar o que sinto Mas juro, eu não minto Esse amor no meu peito ainda vai ficar O nosso amor é sina de novela Alô? Estou sentada aqui no bar No mesmo lugar No mesmo lugar Que a gente se encontrava Pra tomar umas e conversar Pensando em você E o que vou fazer Pra não te perder Vou desligar, não quero saber Calma Calma Não desligue agora Só mais um minuto Deixe pelo menos Ouvir tua voz Diz que me ama Diz que me ama Não fique assim tão quieto Estou sofrendo Porque se um confio Outro eu vou morrendo E a saudade já Não dá pra disfarçar Diz que me ama Não fique assim tão quieto Não fique assim tão quieto Estou sofrendo Porque entre um copo e outro Eu vou morrendo E na solidão Só penso em você Eu faço tudo por você Eu faço tudo por você É um anúncio na cabeça Posso me apertar Ao vivo e na boca do povo Amor Não aguento mais Sou duro demais Longe dos teus braços Longe dos teus beijos Tudo me faz Pensar em você E o que vou fazer Pra não te perder Vou desligar, não quero saber Calma Não desligue agora Só mais um minuto Deixe pelo menos Ouve tua voz Diz que me ama Não fique assim tão quieto Estou sofrendo Porque entre um copo e outro Eu vou morrendo E a saudade já Não dá pra disfarçar Diz que me ama Não fique assim tão quieto Estou sofrendo Porque entre um copo e outro Eu vou morrendo E na solidão Só penso em você Não desligue amor Não me deixe aqui Estou chegando a ir pro paz Não vai Não vai Não vai